Olá meus queridos, estou aqui com o Walter Cid e hoje a gente vai conversar sobre as desigualdades sociais aqui do Canadá, incluindo assim, quantos salários você precisa para viver no Canadá, e aí a gente vai comparar também com o Brasil, acho que vai ser interessante. Eu acho que é uma discussão interessante e bastante pertinente, porque é uma das coisas que, no contexto brasileiro que você pensa, é, nossa, pô, eu vou pro Canadá e tal, vou ganhar salário mínimo, será que vai dar para viver? É complicado, né, viver, pô, todo mundo sabe que viver com um salário mínimo no Rio ou São Paulo é difícil. Será que dá para você fazer a mesma coisa numa cidade como Vancouver ou até com dois salários mínimos, ou três salários mínimos, será que você consegue ter uma vida confortável? Vamos ver. Vamos ver, vamos fazer a conta e saber. Vamos lá, roda a vinheta. Bom, a gente estava conversando em off, né, essa conversa até surgiu de uma ideia de um papo que a gente estava tendo, né. Explica aí, que você estava fazendo essa conta, né, como é que funciona? É, eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava conversando um pouco sobre essa questão de desigualdade social no Brasil e no Canadá e por que que aqui a sociedade talvez tenda a funcionar um pouquinho melhor. Eu não vou dizer que não tem pobreza no Canadá, mas é muito diferente. Aqui você não vê criança pedindo comida na rua, você não vê o nível de pobreza que você tem no Brasil. Você não tem aquela coisa de que se você ganha salário mínimo, você tem que ter dois, três empregos, tem que trabalhar 15 horas por dia só para colocar comida na mesa. Não é bem assim que funciona. Aqui em Vancouver, por exemplo, especificamente, os salários mínimos variam de acordo com a província, mas aqui, se eu não me engano, é por volta de 13 dólares por hora, tá. Se você trabalhar full time, né, porque full time aqui são 40 horas por semana, você vai estar ganhando aí uma média de uns mil e... Eu acho que dá uns mil e seiscentos dólares por mês, depois dá uma conferida. É, revoltando. Dá mais ou menos uns mil e seiscentos dólares por mês. Mil e seiscentos dólares por mês, em Vancouver, vai ser um pouco apertado para você viver. Você não vai conseguir morar num apartamento assim, downtown, de frente para o mar. Você provavelmente vai estar morando num porão, num quarto pequeno, num estúdio. Mas você consegue sobreviver. Você não vai ter que pedir dinheiro na rua. Pedir esmola. Pedir esmola, fazer malabarismo no sinal, vender biscoito globo na praia. Você não vai ter que fazer nada disso para fechar as contas. Com dois salários mínimos, que aí você vai estar ganhando uns três mil e quinhentos dólares por mês, aí você já tem uma vida mais confortável. Você já dá para alugar um apartamentozinho maior, você talvez já consiga ter um carro, talvez dê para fazer uma viagem por ano. Isso eu estou falando se você for uma pessoa só, né, sozinha. Se você estiver casado e sem filhos, aí fica muito mais fácil. A conta fica muito mais fácil. Com três salários, você já está vivendo bem aqui. Com três salários mínimos, você já está ganhando quase cinco mil dólares por mês. Você já está provavelmente morando no downtown, você já tem um carro. Você está viajando pelo menos uma vez por ano. Você tem uma vida confortável e já dá para economizar. Você não é rico, né? Você não é rico. Você não vai ser rico. Você vai ter um carro na garagem, mas não vai ser uma BMW 7. Você vai ter um carro, você vai ter o seu Civic para ir trabalhar e passear e não sei mais o que. Com quatro salários mínimos, você está bem. Quatro salários mínimos, você já está economizando e já está pensando em comprar um apartamento. Com cinco salários mínimos, você é diretor de uma empresa, você é presidente, você é vice-presidente, você já tem um cargo top. Não tem muita gente aqui ganhando cinco salários mínimos. Cinco salários mínimos é muito dinheiro. Olha isso, olha essa escada aí. E aí você vê a escada, não tem tanta diferença entre o cara que está aqui e o cara que está aqui. Enquanto no Brasil, você ganhar cinco salários mínimos é o quê? É um cara de TI mais ou menos assim numa empresa ganhando cinco mil reais por mês. É um salário que não dá para você ter grandes luxos morando em uma cidade grande como Rio ou São Paulo. Dificilmente você vai conseguir ter um carro novo. Dificilmente você vai conseguir morar num bairro bom e poder comer fora e viajar para o exterior. Não tem. Com cinco salários mínimos, não tem como. Enquanto aqui, com cinco salários, você está no topo. Isso é salário de médico. Sem contar o lance de você não ter gastos a mais que você tem no Brasil, por exemplo. Corretíssimo. Saúde, gastos com segurança, escola do filho, né? Exatamente. Você aqui, você não vai ter... Por exemplo, se você ganha muito bem no Brasil, você provavelmente está dirigindo um carro blindado. Ou talvez você tenha um segurança. Se você é um diretor de empresa, alguma coisa assim, você vai estar preocupado com essa segurança. Você vai estar preocupado com a segurança dos seus filhos. Você talvez tenha um motorista para ter que levar eles para a escola, ou segurança, alguma coisa assim. São várias coisas que vão adicionando no custo. E a gente está falando de alguém que ganha aqui cinco salários mínimos, tá? A gente não está falando... Milionário, né? Aqui é muito... Eu estava conversando com ele em off antes de começar o vídeo. Eu não consigo pensar em alguém que ganha 18 salários mínimos. Como no Brasil tem bastante gente que ganha 18 mil reais por mês, por exemplo. Se você é um gerente ou um diretor, você está ganhando 18 salários. Aqui, para você estar ganhando 18 salários, você tem que estar ganhando 200 dólares por hora. Isso... Nem advogado ganha isso daqui, entendeu? Então, nem médico, cirurgião, neurocivista, você não vai ter esse nível de desigualdade. Então, o que isso acaba causando numa questão de sociedade é que você não tem um grande abismo entre o cara que está, sei lá, cozinhando num restaurante, ou é manobrista, ou é faxineiro, com o cara que é médico e advogado e tudo mais. Está tudo mais ou menos muito próximo. Você, com perseverança, com força de vontade, você talvez até consiga sair de baixo e ir para cima. Enquanto a gente sabe que, infelizmente, no Brasil não é isso. Se você está ganhando salário mínimo em uma cidade, é muito difícil. Como é que você vai ter tempo e dinheiro e condições para você conseguir subir, ter uma boa qualidade de vida, dar uma boa qualidade de vida para a sua família? Até mesmo pelo preconceito social lá, né? É mais difícil mesmo você subir também. Também. É muito... Aqui não é um país perfeito, obviamente, né? Tem que qualificar isso, né? Não é um país que você chega aqui e é unicórnios e borboletas e todo mundo se ama. Não é bem assim. Mas você não tem um nível de preconceito social de, talvez, um advogado achar que é melhor do que uma faxineira, por exemplo. Você não vê essas coisas aqui. Eu já trabalhei em loja, entendeu? Eu já tive que limpar banheiro. Hoje em dia eu tenho uma empresa de TI, mas você não vê... Eu não sentia esse preconceito que você tem no Brasil do cara que é muito rico olhar assim. Eu jamais faria esse trabalho. Ele não dirige nem a palavra para o faxineiro, né? Não, você nem... Você nem olha, assim. É como você passa em branco. É uma pessoa que não existe, né? Basicamente. É. Ó, a gente não está generalizando, obviamente, né? Não, claro que não. É sempre complicado quando a gente fala isso, porque as pessoas tendem a generalizar. Não, já estou vendo os comentários do YouTube. Não, está todo mundo generalizando. Não, não é bem assim. É difícil falar as coisas, né? É difícil falar as coisas. Tem gente que não entende. A gente está falando que isso é uma coisa comum. Acontece isso, né? A gente sabe que quem está num cargo muito acima, ele nem olha a pessoa que está lá abaixo. Não olha o faxineiro. A pessoa não existe, né? É uma coisa habitual de acontecer. É. Infelizmente. Infelizmente é algo que acontece e eu não vejo tanto, assim, pelo menos nas minhas experiências, de você ter isso. E eu acho que essa questão de não ter uma grande diferença entre o pessoal que está embaixo e o pessoal que está em cima, se reflete nas atitudes da sociedade. Por exemplo, eu tenho muitos clientes meus que são advogados que não dirigem o carro mais caro possível. Imagina um cara que é um advogado de sucesso no Rio de Janeiro. Ele não vai estar andando com um carro popular de 10 anos de idade. Mas, pô, eu tenho clientes meus que são advogados que o cara dirige um corola de 10 anos de idade. Pra quê? Ah, tá bom. Pra ele tá bom. O carro tá funcionando. Pra quê? Pra quê que eu preciso ostentar? Entendeu? Não precisa. Não tem toda essa coisa. Eu acho que isso tudo tá ligado com o fato de você não ter um grande abismo social. É uma sociedade muito mais igualitária do que você tem no Brasil. Essa é a realidade. Não é um abismo tão grande. Uma pessoa que tá lá em cima não tá ganhando 20 vezes mais do que a pessoa que tá lá embaixo. Tá ganhando 4 vezes mais. Aí tem alguém que tá assistindo lá e tá gritando a todo pulmão, Canadá é comunista! É comunista! Olha, e se tem alguém falando isso, eu já vou dizer. O Canadá é meio socialista mesmo. Olha! Mas você vê isso na sociedade. Você tem uma ajuda às pessoas que são pobres. É um país que cuida dos mais desafortunados. Entendeu? Você tem... O Estado não vai te largar morrendo de fome na rua. Entendeu? Uma coisa que você não vê aqui, você não vê criança de rua. Não, mas é isso. Mesmo você indo numa área muito pobre, como temos aqui em Vancouver, temos uma zona, uma área da cidade que é bastante pobre. Você não vê criança na rua. Você não vê criança pedindo dinheiro. Você não vê, entendeu? Aquela mãe com um bebezinho no colo pedindo dinheiro. Você não tem. Porque você tem uma rede de suporte. Você tem o sistema de saúde aqui que é igualitário, né? Que é um sistema de saúde público. Só porque você é um advogado rico, tem muito dinheiro, você não vai ter o melhor quarto de hospital. E se você é faxineiro, cara, já era. Vai morrer na fila do hospital. Não é assim. Você vai para o mesmo lugar. Vai todo mundo para o mesmo lugar. Você pode pagar um serviço premium, né? Você vai ter um quarto separado. É o quarto separado. Só isso. Mas é o mesmo quarto. É a única coisa. É o quarto separado que é o mesmo quarto e o atendimento é exatamente o mesmo, né? Sim. São os mesmos médicos, os mesmos exames, tudo. Então, você não é um socialismo clássico, mas é uma sociedade muito mais igualitária. Você não tem, mais uma vez, esse grande abismo do cara que está internado no Albert Einstein e o cara que está lá na fila do hospital público lá no Rio de Janeiro, não sei o que lá, com mais um monte de gente no corredor. Então, voltando ao tema do vídeo, né? Eu acho que você não precisa de muito dinheiro para você viver. Você não tem que vir para cá e pensar, nossa, eu vou para lá e, nossa, vou precisar ganhar 10 salários, porque senão eu não vou conseguir comprar uma casa. Cara, 4 salários mínimos e você é conseguido economizar. Número, em termos de números, mais ou menos. Bom, em termos de números, 4 salários mínimos são, você está ganhando 8 mil dólares por mês. Você está ganhando quase 100 mil dólares por ano. E você sozinho, se você for sozinho e estiver fazendo isso, 2, 3 anos você está juntando uma entrada para comprar uma casa. Você conseguiria comprar uma casa em Vancouver que parece um sonho assim, nossa, custou 1 milhão de dólares, não sei o que lá. Isso só é uma pessoa. Se for um casal sem filho, você junta esse dinheiro rapidamente. Então, você está tranquilo. Se for um casal, um ganhando 2 salários, outro ganhando 3 salários, você tiver um filho ou dois filhos, você consegue ter uma vida confortável. Você não precisa ganhar rios de dinheiro. Confortável já não está falando de esbanjar dinheiro. Sim, você não está colocando uma Ferrari na garagem todo ano, talvez uma velha. Você vai conseguir ter uma vida confortável. Você vai trabalhar 8 horas por dia. Você não vai ter que trabalhar 10, 12, 14, 16 horas por dia. E é aquilo, é um dos motivos que a gente está aqui. É uma sociedade que é... você tem uma vida mais tranquila. E sem esse abismo. O mais importante é sem esse abismo mesmo. Eu acho que é o tema do vídeo mesmo. Essa desigualdade social que existe. Aqui a gente sente mesmo. A gente está no metrô andando do lado com um executivo mesmo. Um senhor de uma empresa. Está no mesmo metrô, na mesma cadeira sua do metrô lá. É isso. Ainda mais se você morar em uma área que tem acesso rápido ao metrô. Tem muita gente aqui que nem tem carro. Poderia ter carro. Poderia ter um carro importado novo. Mas para quê? Custa caro, custa dinheiro. Então, pega o trem mesmo. Pega o trem e vai até o centro da cidade e pronto. Ou anda de bicicleta. Ou vai a pé é uma sociedade muito diferente. E eu acho que isso reflete em tudo. Reflete na questão de violência. Reflete na questão de oportunidade. Reflete na questão social. Seria bom se o Brasil fosse algo assim. E uma coisa que eu digo, tá? Muita gente vai falar, não, mas aí você está premiando quem não faz nada, quem faz menos. O lance da meritocracia aqui também funciona. Também existe, né? Você monta a sua empresa, você pode ficar milionário se você montar a sua empresa. Você pode. Vai de você. Basta a sua vontade, né? E é uma sociedade que lhe dá essa oportunidade. Tem muito incentivo à pequena empresa. É fácil você abrir uma empresa. Você consegue. Se você quiser, se você tiver vontade, se você tiver uma ideia, você tem essa oportunidade. Porque, mais uma vez, você não vai estar... Mesmo que você esteja ganhando salário mínimo, você talvez consiga trabalhar um, dois anos e juntar uma grana para conseguir começar a sua empresa. Quando que você vai conseguir fazer isso no Brasil? Você não vai com salário mínimo, dou dois ou três. É difícil. É muito difícil. Então, isso reflete em tudo. As pessoas acabam tendo mais oportunidade. E, mais uma vez, se você vier para cá e talvez você tenha que trabalhar no emprego como uma faxineira, ou trabalhar numa loja, ou alguma coisa assim, é muito improvável que alguém chegue para você e, nossa, nem vou falar com você porque você trabalha numa loja. Não, é normal. Você trabalha numa loja. Alguém precisa trabalhar. Entendeu? Não tem essa questão de, ah, você vale menos porque você trabalha numa loja. E a gente nem vai falar de trade, de carpinteiro, de pedreiro e não sei mais o quê. Porque esse pessoal aqui ganha muito dinheiro. Esses daí estão num outro nível. Então, isso é uma coisa que eu notava no Rio de Janeiro. Se eu estava andando no centro do Rio, por exemplo, tem, obviamente, você vai ter muitos advogados e empresários e você vai ter uma grande mistura no centro do Rio. Você via, às vezes, se alguém daqui, alguém de uma classe mais alta, precisasse falar com pedreiro por algum motivo, entendeu? Não era uma conversa de iguais. Enquanto aqui, muitas vezes, o pedreiro vai ganhar mais do que o diretor de uma empresa. Vai ganhar. Com certeza o pedreiro que você falar, ele ganha mais que você. Isso você tem tudo. Isso, absolutamente não. Pedreiro, nossa, encanador. Nossa, mãe, eletricista. Porque são empregos que requer qualificação, não é? Qualquer um que vai lá e consegue montar uma parede de pedra sem o negócio cair, entendeu? São profissões que são valorizadas. Então, você, às vezes, vê o cara que está todo sujo de obra e não sei o que lá no trem, mas, cara, ele ganha mais dinheiro que você que é diretor, gerente de uma empresa, não sei o que. O cara ganha três vezes mais do que você. Então, você não tem essa desvalorização do profissional. É valorizado, sei lá. Eu acho isso legal. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Acho que foi sensacional. Foi uma conversa de improviso mesmo, que a gente estava conversando em off aqui, lembramos desse assunto, e achamos importante trazer aqui para vocês. A gente nunca disse que o Canadá é o paraíso, né? Não. Como você falou, Matheus? Claro que não. Não é o paraíso. Mas essa desigualdade social aqui, se ela existe, ela é muito minimizada. Eu não vi, a gente não viu, né? De repente, alguém que está assistindo tem uma opinião diferente. Pode estar aí nos comentários. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, sobre essa questão de desigualdade. Qual que é a sua opinião? Você que já viajou, você que já viu, a gente está certo, errado, falou alguma besteira? Comenta aí. É isso aí. Muito bom. Eu queria agradecer o Walter, mais uma vez. Sente-se acional. E vocês que estão assistindo o vídeo, dá um like para a gente, adiciona os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal. Se ainda não se inscreveram, clique no sininho de notificação para sempre receber as novidades. Valeu e até o próximo.